Work it, make it, do it, make sense, honor, better, faster, oh yeah Work it, do it, over, 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 work it, do it, over, over, over De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim DJJ Luan WS Atura ou surta? Atenção que eu já beque, agora, agora vai Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Tô possuído agora Vai, toma Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Revoquei mamonas assassinas Revoquei também o time Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Atenção filhote Atenção que eu já beque Segura o retorno dos moleques de K011-03, que conexão sinistra O HB20 é brabo, desbarate lá na pista Fecha vários camarotes e amassa várias bandidas Bala doce Bala doce, bico verde, todo tipo de bebida Ela se joga na rede e não quer mais outra vida Quem, 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 quem diria que nós ia tá gastando todo dia? Quem, 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 quem diria nosso time tá firmão na correria? Quem, 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 quem diria que nós ia tá gastando todo dia? Quem, 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 quem diria nosso time tá firmão na correria? BIT é BIT é W, porra BIT é W, porra Game dela Caralho, DJ Nenê Essa tá como? Chiloma, meu filho É no baile de favela que tá tocando esse som As menina desce em pina ao som desse tom corzão Nenê segura esse beat, agora é tudo na sua mão Tô acelerando o som, eu quero ver bumbum no chão Quero ver bumbum no chão Santinha se revela, Santinha se revela Não vem pagar o som, tá aqui no meio da favela Joga, joga, joga bunda, joga bunda pro favela É no baile de favela que tá tocando esse som As meninas até se empinam ao som do pancadão Bebe, segura esse beat, agora é tudo na sua mão Tem um de20 mato que chama capim canela No quintal da vizinha esse aí se espalhou Ela me contratou pra eu ir lá rikou, tá pra ela Mas o tanto de mato quando eu vi me assustou Me deu tanta câncer que cheguei entre minhas pernas O trabalho foi puxado, quase que o carro quebrou O sol tava escaldante e eu me sujando de terra Você capinca nela e o menino até suou Serviço garantido, ela achou legal Você capinca nela a tarde inteira no quintal Serviço garantido, ela achou legal Você capinca nela a tarde inteira no quintal Você capinca, capinca, capinca nela Você capinca, capinca, capinca nela Você capinca, capinca, capinca nela Você capinca nela a tarde inteira no quintal Aê, tá pedindo os Mandela na favela QH deu salve, MC Rafa tá na voz Tá em casa, hein, barulhando todas as favelas Parabarapapá 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 Hoje é baile na ruinha Hoje é baile na Marconi É baile na 17 É baile na Nitro Point Hoje é baile na Marconi DJ Luan WS Adverte Não ame Faça amor Vai, 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 Maldita Tanta nona pica Sampa nona pica Sampa nona pica Vai, Maldita Salada na pica Salada na pica Salada na pica Vai maldito Vai maldito Vai maldito Vai maldito Kiki pa que sanei Mais uma lé Mais uma lé Mais uma lé Hoje a noite não tem fio, bala, cabe, vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua Vira o copo, vira a noite, ela se lhe joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Eu tô de capão na mão, ah, quem só vai ver bundão, ah, se amanhece o dia já tá na rua, eu compro os tobões Vai, tô de capão na mão, ah, vinte da sarradão, ah, sarro novinha, que quica, que pula, maluca, que joga a bundão, vai Se preparar, porque hoje eu vim pra embaçar, avisa safada, e pro patrão vou arrastar Vem, 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 amanheceu eu quero mais Vem, 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 vem Vem, 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 amanheceu eu quero mais Vem, 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 vem Você não vai entendendo nada do que eu tô falando, mas continua dançando do mesmo jeito Vem, 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 vem Dizem que nós se sente mais Quem sabe a verdade não encrua Mas nós top se perde pro pai Alguns já já era virou puta E o nude dessa é a verdade Sempre quis ouçar na minha garupa Dizem que o motos é um gabarça aqui E não liga de transa na rua E com a dor da maluca Gostar de loucura Falou de nós dá pra negócio E com a rola e negócio Dona da la coxa Que o pai tá querendo ser sócio E amanhã eu tô no shopping Pra comprar mais pressa Vou ler pra nós, mano, relaxo É só o crei, la coxa e vendedor Não impõe, por favor, nós é enjoada E avisa o dono da la coxa Que nós não quer patrocínio Só leva nas notas Nós compra é porque gosta E avisa pro dono da ocle que nós que deixou ele ir Que nós pôr no fogo Que nós pôr no fogo E a perna joga, joga Aviso o dono da la coxa Que nós não quer patrocínio Só leva nas notas Nós compra é porque gosta E avisa pro dono da ocle que nós que deixou ele ir Que nós pôr no fogo Que a perna joga, joga